Oi pessoal, esse ventilador aqui, ele está sendo alimentado pelo gerador de frequência. O gerador aqui ó, ele está injetando um sinal de 1kHz pela entrada PWM, o sinal você pode dar uma olhada aqui, um fabricante ele pede que a gente injete um sinal a partir de 25kHz, eu estou botando 1kHz só para você escutar esse ruidinho de fundo, para entender que quando a gente aciona um dispositivo PWM em uma frequência dentro da faixa audível, a gente acaba escutando o ruído de fundo. Isso tanto é verdade, que se eu pegar aqui e mudar a frequência, você vai sentir a alteração aí no ruído de fundo ó, dá uma olhada ó, estou aumentando a frequência tá, do cycle de 50%, e agora eu vou pegar, já vou passar para a frequência de operação do ventilador, que é em torno de 25kHz. Essa é a frequência de operação do ventilador, do PWM. Quando eu tenho o pulso, ele está ativo no sinal nível alto, o ventilador ele roda, quando ele está no nível baixo, o ventilador não roda. Como eu tenho metade do tempo ativo o sinal e metade inativo, o ventilador está rodando aproximadamente aí, na metade da velocidade máxima que ele pode atingir, tá. Essa velocidade máxima, essa relação entre o o quanto se aciona e o quanto ele funciona, isso aí tem que se montar um gráfico que se varia de ventilador para ventilador. Se você olhar aqui no meu CLP, você vai ver que a rotação está em torno de 2.400 CLP. Quer ver agora uma coisa? Vamos mudar o cycle dele. Eu vou pegar e vou fazer com tempo que ele diminua a rotação, então eu vou aumentar o tempo em que o sinal está com seu nível baixo, tá. Então, deixa eu mudar aqui o que você acompanhar pelo CLP, você vai ver que a rotação ela está diminuindo, tá. E ele está, o ventilador está ficando cada vez mais devagar. Nesse ponto aqui ele ainda consegue rodar, tá. Se eu parar ele aqui, ó, ele reinicia a rotação. Mas se eu diminuir muito mais aqui, ó, chega um ponto que ele nem consegue mais virar, ó, tá quase parando. Se eu parar com a mão, ele nem consegue iniciar novamente, tá vendo. Agora, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Ele já reiniciou, né, voltou a ligar e vamos subir aqui. Se você acompanhar pelo CLP, você vai ver que a rotação, ela vai se alterando. A medida que eu aumento, né, o tempo que o sinal fica ligado, aumenta a velocidade da rotação, RPM do ventilador, tá. Então, aqui eu vou botar ao máximo, a velocidade máxima. Pronto. 100% do cycle, ele tá em nível alto, o ventilador tá na velocidade máxima em torno de 5.100 RPM. É, em torno de 5.100 RPM. Outra coisa interessante é o seguinte, você tá vendo o sinal aqui, eu tenho 1 volt por divisão no estiloscópio, então eu tenho 1, 2, 3.2, 3.3 volts. A especificação do PWM, ela fala que o ventilador, né, internamente, ele tem que ter um circuito de pull-up que joga esse sinal pra 3.3 volts pra ficar compatível com os dispositivos SuperIO. Isso aqui é uma característica do, do ventilador. Se ele é compatível com os dispositivos SuperIO, ele tem essa tensão aí interna, tá. Se você pegar e medir a tensão do pino do PWM com terra, você vai ter a tensão de 3.3 volts. Os ventiladores mais antigos, essa tensão é em torno de 5 volts. É isso aí, gente. Obrigado pela atenção, obrigado por assistir, dá um like aí e nos veja você na próxima. Grande like. Aqui no osciloscópio, eu tenho um sinal sendo gerado e injetado aqui. aqui no osciloscópio, eu tenho um uh do pino do pino do pino. Aqui no osciloscópio, eu tenho um uh do pino do e de 3.4, eu tenho um a desnone sobre o pino.